Quase quatro anos de programa, muita coisa bacana já passou por aqui. E hoje a gente tem o prazer de mostrar o Teatro Minerva de Areia. O Teatro Minerva foi fundado em 1859. Alguns pesquisadores afirmam que este foi o primeiro teatro da Paraíba responsável pela grande influência das artes na cidade de Areia. Dizem que a ideia de fundar o teatro partiu de um grupo de idealistas intelectuais para arrecadar fundos para a libertação dos escravos. Naquela época, o teatro era chamado Recreio Dramático e só depois de alguns anos passou a se chamar Teatro Minerva, numa homenagem à deusa da sabedoria das artes. Construído na metade do século XIX em cedro importado da Europa, o Teatro Minerva ainda hoje conserva sua arquitetura original e as características antigas predominantes naquela época. Palco de grandes espetáculos, o Teatro Minerva também já teve sua estrutura aproveitada como cinema. Recentemente, o teatro retomou esta característica. A partir deste ano, o Teatro Minerva também abre as cortinas para a sétima arte, com a estreia do projeto Cine Club, que ganhou o nome de Cinema com Rapadura. O projeto, que a princípio está sendo realizado quinzenalmente, tem a proposta de exibir filmes e documentários locais e nacionais. O projeto estreou agora, no mês de agosto, durante as festividades dos Caminhos do Frio, a cidade de Areia, agregando os valores da arte e da cultura e principalmente nesse mês, um mês onde o frio, nós tivemos aqui 14 graus, uma sensação térmica de 10 graus e valorizamos, agregando o valor cultural através do cinema. O Cine Club realizou oficinas com jovens da cidade de Areia. Os cinemas que passaram, inclusive o filme que o Ney falou, que o nome dele é A Alma, muito legal. Foi ótimo, porque eu já trabalho em teatro aqui na cidade faz um ano e eu estou sempre envolvido com a arte. Tudo que vem da arte, eu quero estar sempre por dentro. E no Cine Club teve um filme que me chamou bastante atenção, A Canga. Por quê? Assim, me deu uma dor, assim, eu não sei explicar, porque veio de dentro mesmo, na hora que a mulher teve o bebê, que estava querendo ter o bebê, o pai chamou, assim, começou a bater nela. Só em falar, eu estou arrepiado. E por esse motivo, nós resolvemos, com um grupo aqui da cidade, realizar o Cinema com Rapadura para valorizar a sétima arte, para que o encanto da juventude e das famílias areenses e, consequentemente, do brejo paraibano, possam ter no cinema a valorização da cultura e, principalmente, a conscientização do nosso patrimônio histórico, paisagístico e urbanístico, através dos documentários, dos cinemas locais e também a produção nacional. Quando teve o Festival de Frio aqui, eu estava na rua, sempre ajudando, dando apoio, porque tudo me encanta aqui na cidade. Assim, no meu grupo eu já tentei sair do meu grupo, só que eu nunca consegui sair. É como se eu estivesse amarrado no grupo. E eu espero que o Cine Club seja do mesmo jeito, porque até agora está sendo.